Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Música Isso, isso é de uma grande importância Como todos os prefeitos sabem disso Que o governador abriu essa oportunidade Para que a gente possa administrar Esses consórcios com todos os prefeitos associados Que isso foi de uma grande importância Para todos os municípios E eu creio que com isso a gente vai dar continuidade Sendo que a gente pode conseguir muito mais obras Para toda a cidade que é consorciada nessa questão aí Um grande parceiro, um grande amigo Esse apoio dele é um cara que sempre está correndo atrás Está buscando, está cobrando E isso é muito importante para a gente Ter pessoas como o Zé Renato No consórcio Sendo parceiro Porque está nos ajudando a administrar O consórcio Em as questões que a gente pode estar Conseguindo melhorar a nossa região Foi um dos primeiros consórcios Na região E todos viram Que deu certo E está dando certo E com certeza Vai melhorar a cada dia que passa Nessas questões Do que a gente está fazendo Do que a gente está buscando Do que a gente está correndo atrás Do que a gente está fazendo Para que dê certo E com certeza Isso vai ser um fruto Que todos vão ver Que vai ser de grande qualidade Para a nossa cidade E com certeza